A caminho dois discípulos iam juntos Discutindo o mesmo assunto a respeito de Jesus De repente alguém se aproximou Junto deles caminhou Foram até irmãos No momento eles não reconheceram Num instante entristeceram Ao lembrar do que aconteceu Nossa dor, nossa tristeza acontece É que Jesus o nosso mestre Nosso salvador morreu Quem estava morto, está vivo, está presente Eles prosseguiram em frente Não sabiam que era o Senhor Tomando pão ele partiu e abençoou Eles então reconheceram Que era o meigo salvador Que era o meigo salvador Já é tarde, mas sentimos Sua presença Fica conosco Jesus Quem estava morto, está vivo, está presente Eles prosseguiram em frente A caminho de irmãos Fica conosco Jesus Fica conosco Jesus Fica conosco Jesus Já é tarde, mas sentimos Sua presença Fica conosco Jesus Fica conosco Jesus Deus usa os seus profetas Mas tudo na hora certa Nada fora dos seus planos Tem muita gente graúda Falando coisa absurda Mas existem os pequenos Esses Deus Esses Deus tá procurando Deus dizia Samuel Vai a casa de Jessé O Gil que eu te disser Não se iluda com a aparência O homem só vê beleza Mas por dentro com certeza Somente eu posso ver Se o Gil está ungido Pode até ser perseguido Mas nada pode deter Trouxeram a Binadab E em seguida ele abre Depois trouxeram Samar Ainda não estava lá Faltava um caçulinho Cuidava das ovelhinhas Do campo a pastoria Deus disse Deus disse É esse que eu quero Vai buscar E eu espero Eu preciso abençoar É o pequeno É o mais moço Pode causar amoroso É esse que eu vou usar Deus dizia Samuel É esse que eu vou ungir Deixa o povo falar Deixa o povo perseguir Se Deus falou Tá falado Tá ungido E abençoado Deus quer te usar assim Aqui Aqui Deixa Deus te usar Deixa Deus te sacudir Receba a unção de Deus Faça como fez David Vai acerta o gigante Vai a luta E confiante Que o gigante vai cair Trouxeram a Binadab E em seguida ele abre Depois trouxeram Samar Ainda não estava lá Faltava o caçulinho Cuidava das ovelhinhas Do campo a pastoria Deus disse É esse que eu quero Vai buscar E eu espero Eu preciso abençoar É o pequeno É o mais moço Pode causar amoroso É esse que eu vou usar Deus dizia Samuel É esse que eu vou ungir Deixa o povo falar Deixa o povo perseguir Se Deus falou Tá falado Tá ungido E abençoado Deus quer te usar assim Aqui Aqui Deixa Deus te usar Deixa Deus te sacudir Receba a unção de Deus Faça como fez David Vai acerta o gigante Vai a luta E confiante Que o gigante vai cair Vai acerta o gigante Vai a luta confiante Que o gigante vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Eu não sei o quanto tempo você ora Esperando alcançar uma resposta Eu não sei Eu não sei Eu não sei o quanto tempo tem chorado Noite afora na penumbra do seu quarto Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei o quanto tempo Eu não sei o quanto tempo é Eu não sei o quanto tempo é É o Aziz no deserto É a luz na escuridão Deus de longe Deus de perto Forte sem explicação Já determinou Já determinou a hora Pra entregar sua vitória Hoje mesmo Hoje mesmo em suas mãos Eu não sei Eu não sei Mas tem alguém que sabe tudo ao teu respeito Tenho certeza Tenho certeza que ele pode dar um jeito Na dor que aflige e fere o seu coração Só ele tem Alívio pra curar o tédio e te fazer sorrir A cura e o remédio ele tem pra ti Amor sincero Amor sincero pra tirar a solidão É a água do sedento Pro faminto ele é o pão Quando falta alimento É o Deus da provisão Quando não se vê saída Quando já se perde a vida Ele tem a solução É o ases no deserto É a luz na escuridão Deus de longe Deus de perto Forte sem explicação Já determinou a hora Pra entregar tua vitória Hoje mesmo em suas mãos Eu fui comprado Selado Lavado Lavado pelo sangue de Jesus Eu fui comprado Selado Lavado pelo sangue lá da cruz Vem tocar Vem cantar Vem sorrir Se alegrar Adore ao Santo Nome de Jesus Declarou Seu amor Com fomor Por amor Se entregou Por todos nós Ali na cruz Amou de tal maneira Este mundo de ilusão Mostrou pra todos nós O seu amor O seu perdão Me entreguei a ele Corpo, alma e coração A minha vida é dele Tudo está em suas mãos Eu fui comprado Selado Lavado pelo sangue de Jesus Eu fui comprado Selado Lavado pelo sangue lá da cruz Vem tocar Vem cantar Vem cantar Vem sorrir Se alegrar Adore ao Santo Nome de Jesus Declarou Seu amor Com fomor Por amor Se entregou Por todos nós Ali na cruz Amou de tal maneira Este mundo de ilusão Mostrou pra todos nós O seu amor O seu perdão Me entreguei a ele Corpo, alma e coração A minha vida é dele Tudo está em suas mãos Eu fui comprado Selado Lavado pelo sangue de Jesus Eu fui comprado Selado Lavado pelo sangue lá da cruz Fui comprado Fui comprado Selado Lavado pelo sangue de Jesus Eu fui comprado Selado Lavado pelo sangue lá da cruz Eu fui comprado Eu fui comprado Eu fui comprado Amigo a minha história Eu vou lhe contar A minha história A minha história era triste Eu era um coxo Não podia andar Vivia sendo carregado Pelos meus irmãos Todo mundo via a situação Meu estado Meu estado era triste A minha vida Era solidão Lá pra tudo a esperança Eu pensava assim Em Betesda havia um tanque E a minha tristeza Ia ter um fim Todo dia Eu era levado Pra aquele lugar Na fé Na esperança De um dia andar Pensava em ser feliz Pensava em ser feliz Como todo mundo Correr e brincar A vida A vida não é fácil Amigo eu conheço bem O tempo foi passando E meu sonho também Quando o anjo agitava Quando o anjo agitava as águas Na minha frente Sempre passava alguém De janeiro em janeiro Eu fui envelhecendo A minha família Me deixou sofrendo Comecei a mendigar O meu alimento Mas com fé no coração Não ia desistir No meu pensamento Um dia conseguir Eu tinha certeza Alguém iria Me ajudar ali De repente Se alguém chegou ali E assim falou Quere ser curado Então perguntou Quase sem palavras Ele me deixou Tudo que eu queria Era uma simples ajuda Para entrar no tanque E receber a cura Mas ninguém por mim Agia com ternura Agia com ternura Toma tua cama e anda Ele ordenou Sentir sua unção Seu poder Seu amor Eu nunca vi aquilo Uma palavra me curou Foi incrível Foi incrível Foi maravilhoso Eu fiquei de fé Ele devolveu meus planos Sonhos e a fé Ele é o Cristo Messias É Jesus de Nazaré Meu Jesus Puro Jesus transforma Muda a história Muda a história Para todas as feridas Mostra que só Ele tem poder Meu Jesus Meu Jesus Puro Jesus transforma Muda a história Muda a história De quem nele crer Entra hoje em sua vida Sará todas as feridas Mostra que só Ele tem poder Muda a história Muda a história Muda a história Muda a história Vai ter que decidir, porque o tempo passa sem se despedir Logo chega a hora, tudo tem um fim, você precisa tomar logo a decisão Vai ter que decidir, não é hora de pensar em desistir Falta muito pouco para conseguir, se levante agora saia desse chão Vai ter que decidir Se a vida é sofrer em tudo em volta é triste, o medo bate forte e você desiste Tá angustiado você pensa em parar É, daqui pra frente agora você é que decide, se passa a acreditar que nosso Deus existe Ou não há motivos pra continuar Daqui pra frente agora tudo é diferente, vai ter que decidir se lutar ou se rende Sua vitória só depende de você Sai agora mesmo de cima do mundo Olhe para frente e veja o futuro Tudo vai dar certo se você querer Vai ter que decidir, porque o tempo passa sem se despedir Logo chega a hora, tudo tem um fim, você precisa tomar logo a decisão Vai ter que decidir, não é hora de pensar em desistir Falta muito pouco para conseguir, se levante agora saia desse chão Vai ter que decidir, não é hora de pensar em desistir Vai ter que decidir, não é hora de pensar em desistir Daqui pra frente agora tudo é diferente, vai ter que decidir se lutar ou se rende Sua vitória só depende de você Sai agora mesmo de cima do mundo Olhe para frente e veja o futuro Tudo vai dar certo se você querer Vai ter que decidir, porque o tempo passa sem se despedir Logo chega a hora, tudo tem um fim, você precisa tomar logo a decisão Vai ter que decidir, não é hora de pensar em desistir Falta muito pouco para conseguir, se levante agora saia desse chão Vai ter que decidir, não é hora de pensar em desistir Vai ter que decidir Jonas foi enviado para Nini vir pregar Mas descendo para Jope teve outra intenção O profeta quis fugir da ordenança do senhor Desobedecendo a ordem quis dar uma de fujão De repente estava o barco em meio às ondas em alto mar O profeta escondido estava dormindo lá no porão Chamado pelo comando, interrogado ele assim falou Me joga fora do barco, sou culpado, sim senhor Jogaram ele nas águas e houve bonança naquela embarcação Um grande peixe a ele engoliu Levando-o à terra, vomitou Três dias e três noites de agonia Nas entranhas ele pedia, misericórdia senhor Ninguém consegue esconder de Deus Nem queira ver o peso de suas mãos Vá em frente, leve a mensagem Não desista da viagem Vai cumprir sua missão Jonas ficou assustado com tudo que aconteceu Chorando arrependido pra Deus perdão, ele pediu Andou por toda a cidade e a mensagem anunciou Como Deus tinha ordenado a missão, ele cumpriu Você que está vacilando sem saber pra onde ir Não vai fazer como Jonas, nem pensa em querer fugir Siga logo para Nínive e pregue na unção Não queira descer pra Jope, não complique a situação Cuidado com o grande peixe que ele está à procura de um fujão Um grande peixe que ele está à procura de um fujão Um grande peixe a ele engoliu Levando-o à terra, vomitou Três dias e três noites de agonia Nas entranhas ele pedia, misericórdia senhor Ninguém consegue esconder de Deus Nem queira ver o peso de suas mãos Vá em frente, leve a mensagem Não desista da viagem Vai cumprir sua missão Ninguém consegue esconder de Deus Nem queira ver o peso de suas mãos Vá em frente, leve a mensagem Não desista da viagem Vai cumprir sua missão Vá em frente, leve a mensagem Não desista da viagem Vai cumprir sua missão Quando Deus fala o negócio é diferente Sendo crente ou não crente Acelera o coração Quando Deus fala o coração amulece Algo forte acontece Ele entra em ação Não tem horário que esse Deus não atenda Não precisa de agenda Ele não faz confusão Fala de dia, de noite, de madrugada Tendo ou não orar marcada Deus não faz acepção Quando Deus fala o pecador arrepende A santa palavra entende Ele torna um cristão Quando Deus fala Pecados são descobertos Os cativos são libertos Ele cura a depressão Onde ele chega Não tem grande nem pequeno Esse Deus é tão tremendo Que não tem explicação Pois no seu nome Há poder e autoridade Aonde chega a verdade Mentira perde a razão Quando Deus fala o azeite multiplica Viúva, pobre e rica Ele é nossa solução Quando Deus fala Cinco pães e dois peixinhos Parece ser tão pouquinho Alimenta a multidão Deus se agrada Quando o homem põe de pé Não abala a sua fé Em qualquer situação Grandes milagres surgem No seu santo nome Acontece quando o homem Põe a vida em oração Quando Deus fala Leia ouvir a travesseira O profeta anda parceiro Sob sua proteção Quando Deus fala Quando Deus fala Curubu vira garçom Carrega filé mion Pra sustentar o irmão Onde ele chega De fundo de quatro dias Levanta da cama fria Ele é ressurreição Ele é o único O último e o primeiro Sustenta o mundo inteiro Na palma de suas mãos Ele é o único O último e o primeiro Sustenta o mundo inteiro Na palma de suas mãos Ele é o único O último e o primeiro Sustenta o mundo inteiro Na palma de suas mãos Tchau, 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 tchau Eu posso destruir barreiras e enfrentar o gigante Eu encontro forças pra seguir avante Na mão daquele que é dono do poder Não vou pensar em desistir, vou lutar incensante Vou seguir em frente, sempre confiante Com a certeza que no fim eu vou vencer Não temerei, aquele que me guarda é fiel a mim Se ele prometeu, está sempre comigo De noite ou de dia, ele é meu protetor Não temerei, sempre vencerei em seu esconderir Não tenho medo de lutar contra o inimigo Ele é quem luta em meu favor Tudo posso naquele que me fortalece Sei que o milagre acontece quando eu deposito toda a minha fé Eu posso todas as coisas, nele sempre estou seguro Não tenho medo do futuro, ele me dá forças pra ficar de pé Não temerei, aquele que me guarda é fiel a mim Se ele prometeu, está sempre comigo De noite ou de dia, ele é meu protetor Não temerei, sempre vencerei em seu esconderir Não tenho medo de lutar contra o inimigo Ele é quem luta em meu favor Tudo posso naquele que me fortalece Sei que o milagre acontece quando eu deposito toda a minha fé Eu posso todas as coisas, nele sempre estou seguro Não tenho medo do futuro, não tenho medo do futuro Não tenho medo do futuro, ele me dá forças pra ficar de pé Tudo posso naquele que me fortalece Sei que o milagre acontece quando eu deposito toda a minha fé Eu posso todas as coisas, nele sempre estou seguro Não tenho medo do futuro, ele me dá forças pra ficar de pé Eu posso todas as coisas, nele sempre estou seguro